E a rapaziada Começando mais uma semanada aí, abençoado, se Deus quiser Ai, muito cheio de produtividade para nós Que Deus abençoe, ilumine, dê saúde, paz, dinheiro Ai, que vontade, tire a preguiça do corpo Ai, a preguiça da greve, moço Você tá, nós Ai, 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 ó Eu me perdendo as marchas de novo Ai, bora ver, descarregar o carro A gente acabou a mordomia do final de semana Deu de sexta-pena de noite em casa Só vendo filme, comendo e dormindo Nem lavar o caminhão de uma vez, final de semana Porque não tinha água Não tinha água, não deslavar o caminhão O caminhão tá na direita, suja pra caramba Vamos ver se importar, vamos lavar o caminhão Nem tem um talento, não não Nem sei se eu vou carregar o anjo Vamos lá descarregar, tipo fazer umas coisas nesse caminhão Não sei se o Marcio vai querer fazer ou não Ele tá, tá viajando Olha o GBH ali, ó Au É O Marcio tá, tá viajando Subiu pra Maringá Antes no, no porvão E no popó No carteiro do popó Não veio ainda E ele subiu pra Maringá Antes É, não sei se ele vai querer fazer Se ele vai carregar ou não É, mas temos que ir lá descarregar Fazer a minha parte, né Eu dei seis horas da manhã, seis e meia E aí Eu estou morrendo Chegar lá e Tomara que descarregue rápido Vai me dormir um pouquinho Deixa eu ver apagar o caminhão Não Tá leve assim Não é embora Foi embora, foi embora, moço E segundou, pai Ai, ai, ai Essa semana que não acaba, meu Deus Vem sexta-feira de novo, moço Vou ser carregado hoje Sexta-feira, eu tô aqui, se eu tô tendo Se Deus quiser Fazer duas Essa semana tá bom demais, moço Foi demais, meu irmão Bora lá, gente Bora as atividades Tchau Vamos tarde pra levar, tio Bora, bora, bora Bora carregar o carro, meu Deus Tive que eu lá carregar Uma madeirinha Normal, né Bozinha, ela tá bozinhando aqui, ó Não é que não tem bozinhando Que tá dando mal contato E pra bozinar Ela tem que apertar nesse botãozinho ali, ó Você vê, ó E aí, ela fica bozinhando E aí, às vezes, muitas vezes As pessoas passam por mim e bozina E aí, até eu levar o dedo no botão Mas elas já passaram E aí, às vezes, dá uma preguiça Descobar o dedo Já com mais de mil, o que tinha que tá dando melhor Tira em casa, assim Vou botar um cãozinho aqui embaixo Pra botar O que deu de mostrar? Parou Tem uma rádio, ó Só fazendo videogame por causa disso Descimaleiro do cão Não trocou Segundo, pai, meu Deus Quero viajar E aí, ó Deixar uma Uma coisa aí Pra vocês fazer pergunta aí Que vocês queriam Gostarem de ver aqui no canal Gente Curiosidades Perguntas Sei lá Pra dar uma interagida com vocês Pra sair da rotina Que eu tô só baseando Gente, carrega, descarrega Carrega, descarrega Tá ganhando uma rotina chata, assim Eu queria dar uma mudada Mas eu sou meio fraco de ideia De cabeça Eu queria ver com vocês aí Mandar uma ideia De fazer algum vídeo Ou uma zoação Ou sei lá o quê Porque Tá ficando chato Toda vida é a mesma coisa Carrega, descarrega Carrega, descarrega Carrega, descarrega Se eu fosse um inscrito Ela não me assistiria Já vai, não é doido Vai pra mudar E deixam aí Suas perguntas Suas dúvidas Suas Suas curiosidades Ideias de vídeo Ajuda eu Ajuda eu, Rob Ai, acho que tem 50 anos Meu sonho, né Ai, papai Ai, papai Bora lá Tchau Tem uma carreira no carro já E olha onde é que eu tô Pra quem me acompanha Desde o começo Primeira vez que eu vim No março com o VM Quando eu trabalhava com o VM ainda Eu vim e carreguei aqui Nessa ferraria pra ele Depois nunca mais Fazia tempo que não carregava Meu, agora eu vim carregar de novo Na madeirita Já era Filé do boi Eu me lembro que eu tava carregando aqui Ainda tava chovendo Carreguei bem aqui assim Onde eu tô agora Botei VM lá dentro Não tinha esparratão ainda Botei VM lá dentro E amarrei tudo na corda Tu é doido Só por Deus Paraguinha de leio No Costa Brava, né Dá uma engraxada no carro Não engraxei ainda Depois que eu peguei esse piscão Aí eu ganhei um grau Hoje da tarde lá em casa Fica arradão Aí eu vou esperar o saio Falou que tá cheirando já Pra nós subir junto Vai aí pra Cristalina Carregar tomate Aí eu vou esperar ele Pra nós subir junto Até São Paulo, né Não sei se ele vai carregar amanhã Ou só falta Eu vou esperar ele aqui Enquanto isso Ia passar um pretinho Mas nem pretinho não tem Não tudo Esqueci de pegar Tinha tão tudo apertadinho Ia pulei As rodas Eu não pulei também Aí Tô virado no badio Já fui meio avinho Já Você tá doidinho Pelo menos limpinho Agora tá Porque tava sujo O bicho Tô sentado aí Ó o caiuca chegando Só vai passar reto Não Passou reto De pezinha Aí eu acho é massa Daí Pareta Carreta Esse carro aí Moço A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL